Vambora, vambora, hein? Mais um feriadão, mais um réveillon chegando. Já estamos a caminho do Santos Dumont. Hoje tem baile da favorita lá no Guarujá. Vambora, vambora, vambora. Hoje tem baile da favorita no Fishbone. Mais uma da sequência da semana do réveillon. Amanhã tem Atlântida, Shangri-La, Kuturi na pista. Esse ano meu réveillon vai ser no sul. Já estamos a caminho do Galeão, destino Porto Alegre de lá. Faz algumas horinhas de estrada até Shangri-La. Hoje tem, entre anos, réveillon Kuturi na pista. Eu e meu parceiro DJ Aaron Lowe. O brinquedinho tá viajando, hein? O brinquedinho tá viajando, hein? Partiu, vambora, vambora. Feliz ano novo. Já estamos aqui em solo gaúcho. Olha a momozete aí. Ó meu comparsa de réveillon hoje lá quem é, ó. Aaron Motherfuck Love, a dupla do réveillon hoje aí, ó. Rapaz, essa dupla tá dando o que falar, hein? Réveillon junto. Caxias do Sorro. Aniversário da Sorro. Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo. Vambora, vambora. Partindo agora estradinha até Shangri-La. Réveillon entre anos. Lá na Kuturi na pista. Já estamos aqui na resenha. Resenha, reunião hoje na Kuturi House. Eee! Aê! Ó o Ziba ali, o Ziba. Ó o Ziba. Ó o Ziba. Ó o Ziba. Dez minutinhos pra 2019. Olha a nossa pilota. E o nosso piloto. Nosso producer. Vem. Vambora, vambora, vambora. Já, já Kuturi na pista, hein? Feliz ano novo, feliz ano novo. Belíssimo 2019 pra todo mundo. Vambora. Vambora. Beleza, galera. Essa foi mais uma edição do meu vlog. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Foram aí todos os meus últimos eventos de 2018. E espero que você fique ligadinho aqui comigo para os próximos vlogs, tá legal? Galera, é só me seguir em todas as redes sociais, arroba DJ Wally Oficial. E em todas as plataformas digitais, você escuta as minhas músicas, também é só procurar DJ Wally Oficial por lá. Valeu? Até a próxima, então. Ah, 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 ah